Procurem dar bons exemplos. O exemplo que nós damos é muito importante no nosso lar. A Débora falando que às vezes ela se pega fazendo tudo que eu fazia. Por quê? Exemplo. Ela não ficava brincando muito com os irmãos, não. Mas ela ficava atrás de mim, olhando pra mim. Se eu esticava um pouquinho a pele pra cá ou pra lá, ela ficava olhando. Você faz isso? Olha, acho que sim. Tudo que eu fazia, olhava, ela tava ali olhando. Então, ela seguiu o meu exemplo. Graças a Deus, eu tenho alguém, alguém que me ajuda na obra. Que está trabalhando pra Jesus, como eu trabalhava. Servindo a Deus, como eu servia. Isso é maravilhoso. Então, irmãs, procurem dar bons exemplos para seus filhos. Suas filhas. Porque, mais tarde, eles vão fazer tudo que você fazia. E você vai se alegrar. Você vai ver seus filhos prosseguindo a obra que você começou. O que eu posso fazer mais nobre de Deus? Eu posso ensinar as mulheres mais novas. A Bíblia fala que as irmãs maduras ensinem as mais jovens. Há como criar seus filhos, como amar os seus maridos. Amem os seus maridos. Amem os seus maridos. Cuide deles. Com todo carinho, com todo amor. Tolere os defeitinhos dele. Porque um dia, até dos defeitinhos dele, você vai sentir saudade. Como acontece comigo. Então, tolere. Isso não é nada diante da paz, da alegria, do amor que vocês podem aproveitar. Irmãos, pode salvar, dar uma salva de palmas pra Jesus. Que ele merece. Não é pra mim, não. É pra Jesus. Então, ame seus maridos. Ame os seus filhos. Tenham paciência. Sejam pacientes na tribulação. Porque a luta vem e passa. Ela não fica o tempo todo, não. Ela passa. Para que um dia você não se arrependa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco. Gostei muito de ver vocês. Uma tal saudade de muita gente aqui. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe, minha filha. Continue no seu ministério. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus.